E nós vamos direto para quem voltou ao Beira-Rio depois de 21 dias. Uma falta do lado da área. Uma falta quase do lado da área. O mesmo cobrador, o mesmo lado do cão. Duas faltas separadas por 21 dias. O torcedor foi chegando de mansinho, meio desconfiado. Hoje eu vim um pouco para em cima, porque eu sei que é ganhar ou ganhar. Porque eu lá não sei o que vai ser. Desconfiado, mas sempre esperançoso. Começar bem esse joguinho para nós ganhar bem aqui, para levar uma boa vantagem para lá. Agora esse ano a ideia é que a gente ganhe alguma coisa, ou ao menos encabeça a Libertadores. Para pegar ano que vem a Libertadores. Quando o time pisou no gramado, foi a hora de matar a saudade. Foram 21 dias sem um jogo oficial. Estava dando um gostinho de saudade. Mas, verdade. Três semanas sem jogar, a equipe demorou para entrar no ritmo. O primeiro chute a gol saiu após uma boa troca de passes. Conclusão certeira. Patrick dominou, bateu! Do! Isso foi aos 17 minutos. Patrick foi o autor da primeira alegria do torcedor. O Vitória ensaiou o gol de empate. Cano chegou muito perto. Lomba saiu e vem o toque de cabeça. Passa muito perto. O Inter teve chance para ampliar o Roger. Abriu para o Roger. Matou forte em cima do Kaique. E no finzinho do primeiro tempo, veio o castigo. Rodrigo Dourado errou um passe. E no rebote do Marcelo Lomba, Denilson deixou tudo igual. Gol! O Vitória deixa tudo igual. Eu acho que no início do segundo tempo, a gente não voltou bem. Tivemos mais dificuldades. Se o problema era atacar, o técnico Odair Hellman resolveu, então, atacar o problema. Ele colocou em campo três atacantes. Sangue novo lá na frente. William Potkin retornou depois de 56 dias. E quase fez o dele. E Nico Lopes, na tradicional jogada, puxou para o meio e bateu de esquerda. Bate para o gol! Kaique dá um tapar na bola e manda para escanteio! Nenhum deles conseguiu. Então, veio a tal da falta ao lado da área. O torcedor deve ter pensado, esse filme eu já vi. E viu mesmo, há 21 dias. Quase igual ao Grenal. Só que desta vez, o D'Alessandro contou com a ajuda do goleiro Kaique. O erro custou caro para o Vitória. O Inter saiu no lucro. O goleiro foi, trabalhou de uma maneira segura, mas na última bola, uma bola que eu acostumo a bater alta, né? Difícil, escapou. A sorte tem que mudar em algum momento, né? Pela insistência, pelas chances criadas, pela proposição do jogo, nós merecemos a vitória. E foi numa infelicidade do goleiro que ela veio. Mas é uma vitória importante, nos dá uma pequena vantagem para o próximo jogo lá na Bahia. Depois de 21 dias, o reencontro com o time, com a vitória, com aquele gol de falta. Deu para matar a saudade. Bom, durante a reportagem, o Maurício, a gente já estava na tese aqui, né? Minha comentarista, ó, top de linha. Eu quero te perguntar uma coisa. O resultado de ontem foi merecido, depois de 21 dias, ou o Inter tinha que ter jogado mais? Você sabe que eu até ia falar do Rossi, mas vou deixar que você fale. Não, não, não. Não, a Kelly estava me dando boas ideias dela, do jogo que ela viu do Rossi, e nós estávamos concordando. E vai aparecer aqui na tela, este personagem tão importante do jogo de ontem. O Rossi, Kelly, foi titular por exclusão. Todos os demais de corredor não deram resposta suficiente para a titularidade. O Rossi deu muito suor, deu passe para gol, que é o que nós estamos vendo. Teve algumas boas jogadas individuais, e só o que ele fez ontem já garante, atuando na faixa esquerda, a presença dele ao lado do William Popker, que muito provavelmente será titular contra o Bahia na estreia do Brasileirão. O D'Alessandro pode jogar no corredor que mais gostaria. O Rossi jogou dos dois lados e saiu por cansaço, estenuado e aplaudido pelo torcedor. É titular do momento, ao lado do William Popker, para a sequência do campeonato baiano que o Inter joga. Primeiro foi com vitória. Aliás, 2x1, sem saldo qualificado, podendo jogar por empate, foi o melhor resultado possível que o Inter conseguiu. Vencer era fundamental, e ele venceu. Ah, podia, tinha que ter jogado mais. Mas não espere isso do Inter agora, nem para domingo. As primeiras vitórias do Internacional vão ser assim, na sangria. Depois pode ter melhor futebol. Sem o gol qualificado, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. O comentário está, está de muito bom tamanho. Obrigada, Maurício Saray, e até a próxima. Obrigada, Maurício Saray, e até a próxima.